Posso-te fazer um convite? Posso ou não? Posso. Aqui é experimentar-se. O Silvio, mas aquilo vai tudo entrar aqui. Vai, olha. Olha, olha, olha. Eu tenho muitas saudades de Portugal. Pronto. A minha infância. E como tem muitas saudades, por causa de se enfiar numa quinta que não vê Portugal. Na verdade, a estrela vem para lembrar que somos humanos. Repara. Caralho, ainda bem. Graças, pernas. Ainda bem que me lembraste que eu sou humano. Eu estava meio distraidão agora, mas nem um beijinho, não. Não, não. Disse-me, opa, mas não vão. Isto é para ficar aqui entre nós. Pedro disse-me que já não... É verdade. Há dois anos. Há dois anos sem macacáveis? Em jejum, sim. Nem sequer é intermitente. Eu faço intermitente. Estou fora. Mas esta é prolongada, não é intermitente. Aí há dois anos é tramar. Há dois anos já estava a ler um burrinho ao outro. Ah, pois não. Há melhor não estamos. Meu menino. Olha, você tem que me ajudar. Turma, mas para não se esqueça isso. Olha, eu só tenho 30 seguidores. Eu precisava de mais. Eu pensei que eu até me assustei. Eu só tenho 30 cêndones. Não, ela quer ir outro. Está muito tempo no banco. Dois anos é qualquer coisa. E eu lhe partir a bacia. E a partir é casada com filhas. Sim. Sim. Ah, e o seu marido ficou na rua? Não, o meu marido não escreveu. Olha, ele despachou-me. Foi. É que parece que não são 3 meses. Como é que chamam o seu marido? Paulo. Ai, a ganda Paulo. Parabéns, Paulo. Dá-lhe ideia. Porra, é que é uma belicilidade. Como é que se chama? Estás a chorar? É de emoção. Ela está a chorar. Ela está a preparar para isso. Mas porquê que estás a chorar? Estou emocionada, Sérgio. Ah, não estou emocionada. Estou emocionada. Não estás. Não esperava ter-te aqui. Espera aí, espera aí. Sérgio. Está, está. Ah, sim. Claro. Muito bem. Vai comer todo, olha. Beba, beba, beba. E desse olhar coletivo em que mantemos a nossa individualidade e que, no entanto, cuidamos do coletivo, é uma característica do nosso signo. É ou não é? É. Não percebi a frase sequer. Siga-nos, Sérgio Morão, que era muito querido. Siga-me, Sérgio Morão. Como é? Sérgio. César. Siga-me, Sérgio Morão, que é muito... César, César. César Morão. César. César. Não, em espanhol é César. César. Não, não sei falar espanhol. Sim, eu sei. Sigam o Sérgio Morão, vá. Sigam o Sérgio Morão, que é muito bacana. Me encantou conhecê-lo. O primeiro apresentador do Portugal que conheço, estou super orgulhosa. Nós vamos fazer amigos e, o mais importante, nós vamos seguir em Instagram. César Morão, que é mais boa, né?